Filipe do céu! Ai ai ai! Filipe do céu! Fala pessoal, Felipe aqui para mais um vídeo hoje para falar de um rolo que eu fiz aí meio que me partiu o coração tenho que desfazer do meu carro de passeio foi por uma boa causa, eu estava precisando e apareceu esse rolo aí acabei fazendo e vamos ver lá o que foi essa de hoje eu tinha um Peugeot, um 307 muita gente não gosta a maioria não gosta mas era um carro que eu gostava bastante minha esposa também gosta bastante acabou aparecendo essa troca eu estava precisando trocar ele eu ia vender ele, mas todo mundo sabe que para vender um Peugeot você tem que acertar na pessoa certa e é difícil apareceu um interessado em trocar um louco é ele gostou, pelo menos ele gostou o carro não tem como, o carro é bom mesmo acabou que a gente fez essa troca aí desse carro aqui que o brasileiro ama o carro está olhando assim o pessoal gosta muito desse carro eu não gosto, mas... você não gosta não? olhando desse lado aqui, está bonito você me falou que tem surpresa de lá meu Deus é vocês não queriam que eu trocasse um Peugeot num Gol de 3, completo, 1.6 e não tivesse alguma surpresinha eu troquei mais por isso também doeu, mas meu coração é... minha esposa ficou mais sentido eu gostava muito do carro acabei de acordar de novo e ai, o que você achou? meu carro novo? eu sei que tem surpresa de lá, não vi ainda não, não tem surpresa nenhuma Felipe Felipe do céu Felipe do céu por que você está falando isso? você gosta desse tipo de... meu, o teu carro é um Tejoé mas tá inteiro mas pelo menos dá podre igual o outro Gol O que que houve aqui? Isso aí, um motociclista atropelou ele Não é fácil você ter atropelado o motociclista Nossa, que loucura, nem abre, olha, como catinho entrou aqui? Aí, ó, tá aberto Não, mas isso aqui é o máximo Desconfortável Desconfortável é o nome do carro, pelo amor de Deus Desconfortável é o nome dele Olha o banco, isso aqui é padrão de golo É padrão, é isso aí e essas moldurinhas aí, ó Acho que quando era zero já era ruim, né? Deus adesivo Isso aqui é pra limpar a cagada que você fez? Não Pintura queimada, o Peugeot também estava com a pintura queimada Então, zero a zero nessa aí Isso aqui, isso aí é queimado também Não adianta falar que não é Capô e teto Farol também, né? Queimado Farol queimado Olha daí, tem uns produtos ali que eu acho que vai dar uma melhora, viu, cara? Ah, fica zero Melhora 100% Eu acho que vai ficar bom Esse plástico aqui, você vê que ele tá desgastado já com o tempo Lá tem muito produto ali que melhora muito isso aí Então, aí por dentro Ele era mais porto que eu, viu Tá bem sujo, hein, cara? Entreguei o carro limpinho pra ele Olha lá o túnel Eu te entreguei o carro limpinho Você tá mentindo, Felipe? Nunca Mentira! Pior que era difícil eu lavar aquele Peugeot, hein? Nunca vi você lavar aquele carro Não, aí também você tá me zoando Aí como todo Volkswagen, aí Perdeu As motorias de porta, perdeu Não tá ali, mas tá sem a travinha Só saiu do lugar O banco, pelo menos, não tá igual os bancos que eu daí não arrumo, tudo rasgado Travinha faltando, quebrando Se não fosse isso, não, era um Vox É Sujo Bem sujo Deixa eu ver como tá atrás Aqui, abre aqui, não? Não, não abre Pô, essa não abre, infelizmente Essa tá com defeito O que aconteceu, cara? Vamos ver se a gente conserta isso aí Se for fácil Não fala gambiarra, o povo acha que a gente vai fazer um... Não, tem que falar recurso técnico, provisório e temporário Quer dizer, às vezes não Olha aí Ó, já trocou as pastilhas Bom dia, né? Bom dia, Davi Nossa, tá no ferro, cara Tá louco, o disco deve tá arranhado se o cara não trocou o disco Ah, deve ter que trocar, né? Cara, mas a sujeira aqui, sim, cara Sujeirinha, olha aí Tem macaco, tem step 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 tá careca? Não Tá bom Step não tá careca, mas tá murcho Não tô nada Isso aí, mais pastilha Ih, rapaz Esse aqui é novo Ele só comprou, não trocou, é? Não entendi, foi nada Ele deve ter comprado quatro, trocou duze É, pode ser É, pra gente tá esprezado A gente tá andando na sorte aí Então galera, bora lá Dar uma amenizada nessa sujeira Ver o que dá pra aproveitar E bora lá Agora nós estamos com a participação ilustre aqui Ensinando a gente a trabalhar Pra lavagem agora, como é que chama o produto? Citron Citron da Vonix Bora Ai, tio Não é igual aquele outro não, Brito Não é, não? Tá louco A neve aí, Felipe Tá louco, vai Espuma Que isso? Que louco Olha aí, tá derretendo tudo Meu Deus Pô, e a cor dele é bonita E aqui Ah Eu tinha um celta prato, mas era zero O Dayane já tá aqui nos talentos, com o pincelzinho O que o senhor tem ouvi? Não tem não Tá bom? Tá bom Nossa, tá daendo, fala que não tem conserto, meu Deus Então o gol tá zero Agora sim eu vou fazer a lavagem Porque esfregar o carro já na sujeira arranha tudo, né? Já não tá bom Imagina arranhar Arranha? Arranha Ah, não, então é por isso que a gente fez a prato, pra não arranhar o carro, entendeu? Nada que seja tão ruim não possa piorar, né? Então a gente previne E aí agora, com o shampoozinho neutro e tal, que faz deslizar o resto da sujeira e não arranha Aí pode esfregar Na verdade serviu como didática, porque na prática podia ter esfregado já aqui Não, não pode Como diria o nosso amigo Tiririca, pior que tá, não fica Fica Então agora que vai o sabão pra esfregar mesmo, né? Não, já foi o sabão, só que cada um com a sua função Ah, tá A pré-lavagem que faz pra barro, que é outro tipo, esse aqui E o citron é mais pra tirar a cera velha, se tiver Ah, tá Essas coisas É Cheira bom, né? Cheira Cheira bom, né? Vai pra tirar todo o fluido de freio É fingido, tem que ser rápido Ah, esse aqui é o que que tira ferrugem lá, né? Que desce a ferrugem, né? É Tira fluido de freio, sabe? Ah, joga lá no disco, então Nossa, cheiro ruim É, fede E olha que o odor é reduzido Nossa Já tá bom, Filipe Vai pra próxima Sabe Meu Deus Cheira água de sabão quando tá um ano no tanque Semana na lavadora Isso E vai ficar roxo onde tem contaminação Ô, você joga na que igual o quadrado, Filipe O carro inteiro ia ficar roxo Ali ficando roxo, ó Porque ele é amarelo o produto, né? Aí tá ficando roxo, ó Não, você já começou a falar de outros carros já Que não tem nada a ver com isso aqui Não começa a desfazer, não O gol quadrado ia ficar aí Deixei ela quietinho, paradinho, coitado Fala quietinho Fazer mal pra ninguém Igual bolinha Olha lá, Daitão ficou roxo O gol quadrado Ó, chique Ó, Filipe, você pode cantar essa música? Tem uns dois Mas é o G3 Mas é bola, Loi Não é quadrado, é quadrado Mas é G3 É quadrado É quadrado Mas não é bola Mas não é quadrado Mas não é bola Mas é o que, então? O G3 É um restaurador de pneus e borrachas Ele não é uma simples limpeza Ele restaura Olha aqui, olha aqui Descendo Ah, tá, tá tirando a sujeira Aqui também fica a traça Tá bonito pra caramba Tá me tirando? A sujeira falando Tá me tirando? Tá me tirando? Isso aí seria legal Lavar as pênis, né? Levar pneu O chão muito ruim É, não lava Aí machuca isso aqui tudo aí, hein Tá uma ferramenta pra isso, né? Elevador É, ele chama elevador A terceira A primeira A segunda Estrelinha, brilha, brilha, estrelinha. Nemo, ninguém nunca assistiu Nemo, não? Aquela, aquela menininha. Brilha, brilha, estrelinha. De frente dela, parece que tem alguém. Não, dá a ver. Igualzinho. O que é esse aí, véi? Strike. Removedor de picha e cola. Chique, né? Assim, asfalto, assim, tipo, recém-remendado. Tinha o que tem preto no caixa-roda e tal. Nóis de barulheira. Faz barulho. É, funilaria, raiz. Uma marreta e um toco. Um toco. Agora vai. Tá derretendo a cola, ó. Ah, tira fácil, cara. Chique. Sabe como que eu tirava isso aí? É óleo de freio. Nossa, Henrique. Só a história triste, né? Só a história triste. Não, eu tirava adesivo com óleo de freio, velho, tá ligado? Saía. Tá. E aí, galera, por fora, tá ok, né? Ficou bom, hein, cara? Ah, na medida do possível, né? A água é forte também. Tô limpeza. É, agora a gente vai dar um grauzinho ali por dentro. Falar limpezinho, né? Só pra... Ver como é que tá, né? A situação. Só não dá rápido, né? Porque eu vi ali, tem até comida. Tem até salgadinho ali. Achou, Felipe? Será que não consegue fazer um remendinho? Luquinho, consegue. Isso aqui. Até que bom de bicarbonato. Bicarbonato. Depois eu vou aprelar, ó. Será que dá certo? Olha, cara. Cola, mas não sei se vai aguentar. Quebra, né? Isso aqui faz muita força, né? É, eu acho que é bom comprar outro. Mas já meteram os fendas aqui, dois, ó. Fendas, dois fendas. Pra segurar, né? Com a cacola e salgadinho, já não passa fome mais, né? Por isso que ia juntar rata. É, aí sim. E aí E aí Gostei de sujeira, ganho com caba. Gostei de sujeira, ganho de sujeira, ganho de sujeira, ganho de sujeira. Gostei de sujeira, ganho de sujeira, ganho de sujeira. Gostei de sujeira, ganho de sujeira. Gostei de sujeira. Gostei de sujeira, ganho de sujeira. Gostei de sujeira, ganho de sujeira, ganho de sujeira. É. E aí e já deu diferença hein você tá doido não mas agora ficou lindo agora você limpa o outro também não tem essa que eu comprei o outro agora para fazer outra ideia aí para quem está no sinal aí ó é só pedir para o cara encostar o cara não o cara tem que ser ligeiro enquanto está vermelho lá o sinal aí tira uma foto aí aí ele faz de novo no sinal e limpa o outro que viagem é essa velho os cara fecha o vidro querem saber você é de políblia lembra políromados é ah que legal eu vou passar no meu fosco ali para gente usou um bachapê e vai o que você chamou o cadê ele veio me tirando ó ó espelhado mesmo é que não tenho que tem caramba mágica negócio rapaz aqui tem que ficar não aqui Aqui está espelhado E de cá não Sem espelho Top, top rapaz Você vai limpar o outro? Está me tirando Quando ele comprar Quando tiver o outro A outra porta não tem retrovisor Lembrando que é permitido andar sem o retrovisor Do lado direito Nos anos 50 Vamos tentar tirar o queimado do cabrinho Eu acho que não dá Tem mozinha Sai não Sai não? Sua mãe nunca falou para você Não discutir com o mais velho É, não adiantou não Nunca falou isso para você? Não adianta O que é o certo ali? Sem você pintar? Eu ia meter fogo Se não for pintar Põe fogo e deixa embora Ai, ai Não adiantou muito não Só espaiou aqui a sujeira Sujeira não queimada Eu acho que se correr uma lixinha O que você acha? Talvez Uma lixinha 600? 800 por isso? Nossa, vai tirar o verniz Vai ficar só na poliéster Chique Que verniz Não tem verniz Não adiantou não Mas a frente ficou Outra tinta Ele está andando Andando as pernas Andando E o carro está bonito Só isso queimado Que atrapalhou A frente ficou novinha Então Quem você está querendo enganar? Não está bonito Está assim Está assim O carro ficou bonito Está louco Top O embleminha Parece que é novo Olha aí Tá lento Hoje é o vídeo das antigueiras Você lembra, Henrique? Passava groselha E álcool Groselha e álcool de posto Ei, mas não estava abelha, cara Não, ficava bom Ficava estranho Dava umas abelhinhas Bonito ficava Mas é que ressecava tudo Nada Só dava umas abelhinhas Mesmo O pneu durava, viu? Só que no dia que a gente passava Chuvia Não sei por que Era assim É, galera Então esse aí É o resultado do golzinho Por enquanto Só um grauzinho Só por enquanto Gostei demais do resultado Ficou novo Ficou novo de novo Cara, ficou bom, hein? Comenta aí o que vocês acharam O vídeo aí O que vocês acharam Dessa limpeza Que a gente fez aí Transformação Gastou pouco Gastou nada Quatro horas Quatro horas de serviço É Tipo, gastou só os produtos Que a Dayana emprestou pra gente Com as dicas dela Já ajudou bastante Porque a gente não sabe nada A gente não sabe nada Que que é isso? É só um champuzinho Já era Mas tem muita coisa Eu particularmente gostei muito do farol O resultado foi outro Ficou novo Ficou muito bom, cara Então é isso aí, galera No próximo vídeo Já vou tentar trazer A porta Do lado de lá Tem que ser o outro Tem que ser o outro Não tem como Comprar outro para-lama também Porque ficar desamassando aquilo ali Não dá Vai dar muita massa E o tempo que se perde Também não compensa E o para-lama não é tão caro A porta já é mais cara E a gente vai Dar um grau também no motor Bem churro Uma lavadinha no motor Tá meio sujo Basando óleo Basando óleo ali na tampa de válvulas E isso aí a gente vai ver Se já resolve na próxima já Então galera, é isso aí Vocês não são inscritos aí ainda Se inscrevam no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Vamos ver o que a gente vai trazer no próximo aí É isso aí Valeu Valeu galera Obrigado aí pela audiência Tamo junto